Seja bem-vindo ao terceiro dia de meditação do nosso ciclo de 21 dias de meditação para a abundância de Deepak Chopra. No nosso terceiro dia, vamos trabalhar a ideia de mente, espírito e matéria. É a confiança em nossos corpos, mentes e espíritos que nos permitem manter a procura de novas aventuras, novos rumos para crescer e novas lições a aprender. O que é e o que é a vida. Hoje, vamos considerar os três níveis de existência, que são a mente, o espírito e a matéria. A mente é o nível de raciocínio que nos diz aquilo que podemos ou não podemos ser, fazer ou ter alguma coisa. A matéria é o mundo físico ao nosso redor, que nos mostra os resultados do que temos em nossas mentes. Já o espírito é o mais profundo domínio, o lugar da nossa inter-relação com a mente infinita do universo. É o campo da potencialidade pura. Ao acessar o reino espiritual, através da prática diária da meditação, você abre o caminho para manifestar seus desejos mais profundos. Mudando seus pensamentos, suas crenças, suas expectativas, suas intenções. E ao se conectar com calma, você vai permitir que a abundância ilimitada do universo flua facilmente e sem esforço em sua vida. A afirmação do dia de hoje é Hoje, o meu foco é naquilo que quero atrair para a minha vida. Hoje, meu foco é naquilo que quero atrair para a minha vida. Hoje, meu foco é naquilo que quero atrair para a minha vida. O nosso mantra sânscrito de hoje e a sua essência em português é Sat-Shit-Ananda Sat significa o ser Atman, a essência divina, o espírito, está consciente e tem a nítida percepção cósmica de que está completamente permeado pela onipresença de Brahman, o absoluto, o todo, Deus, no centro do coração espiritual. Comecemos, então, a entoar o nosso mantra Sat-Shit-Ananda 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 Agora, apenas mentalmente Sat-Shit-Ananda 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 Amém. 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 Pronto. Já pode deixar de repetir o mantra. Aos poucos, pode ir retomando sua consciência. Do seu corpo. Quando se sentir preparado, pode abrir os seus olhos. Lembre-se então da ideia central do dia de hoje. Hoje, o meu foco é naquilo que quero atrair para minha vida. Hoje, o meu foco é naquilo que quero atrair para minha vida. Que assim seja. Namastê. Tchau. 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 Tchau.